No ano passado, o Fábio pagou R$ 752,00 de IPTU. Esse ano ele vai pagar um pouco mais, R$ 773,00. Ele considera a cobrança por zonas fiscais injusta. A cidade é dividida em quatro zonas, conforme o bairro. Tem apartamentos aqui no setor do porto que estão sendo construídos, ainda vão ser entregues, que custam, beiram um milhão de valor venal. Se você define que o valor é X para essa região, sem levar em conta a questão do valor do apartamento, que vai em uma série de fatores envolvidos, você acaba penalizando quem mora em apartamentos menores, que às vezes fez essa escolha porque é o que eles podem pagar, e acaba gratificando quem pode pagar mais. O Sindicato dos Condomínios Imobiliários de Goiás questionou essa forma de cobrança e conquistou na Justiça, por meio de uma liminar, o direito de pagar de acordo com o valor do imóvel. O pedido que foi feito pelo Secov foi de restabelecimento da segurança jurídica, qual seja, uma lei que tinha sido aprovada desde 2014, que regulamentava como iria ser feita a cobrança do ITU e do IPTU a partir deste ano, que foi alterada no final do ano passado. Os associados vão fazer o depósito do valor que está sendo cobrado numa conta judicial, e depois da decisão da Justiça, a diferença poderá ser devolvida. A liminar vale apenas para os 4.500 associados do Secov, que são donos de imobiliárias, incorporadoras, condomínios horizontais, e beneficia principalmente quem tem um lote vago na cidade. Ponto para a especulação imobiliária. Quem tem uma área dessa pode pagar até 75% a menos de imposto. O presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB explica que, para quem tem lote, a tributação do ITU varia de 1% a 4%, de acordo com a zona. Já com a cobrança por valor venal, vai no máximo até 1%. Para imóvel residencial, o IPTU por zona vai de 0,2% a 0,55%. Se considerado o valor do imóvel, chegaria a 0,6%. Ou seja, a liminar não é interessante para todo mundo. Por exemplo, quem está na quarta zona fiscal, que são os imóveis um pouco mais afastados do centro, a alíquota hoje é de 0,2%. Com a mudança de critério, essa alíquota de 0,2% se limitaria a imóveis de até R$ 50 mil de valor venal. Passou de R$ 50 mil, a alíquota já pula para 0,4%. Passou de R$ 100 mil, ela já vai para 0,55%.